Muito bem, agora tá aí, duas matérias aí, a gente tem um vasto conteúdo pra ser discutido aqui pela nossa bancada e eu já vou começar com ele que tá aqui hoje de branco, Arnaldo Buiu, seja bem-vindo ao programa e sobre esse tema, o seu comentário, por favor. E primeiramente, meu, boa noite a todos os nossos telespectadores, nossos velhinhos, velhinhas, né, da qual tenho a honra de participar e ser dessa classe, dos idosos. E, meu, boa noite ao Bispo Paulo, professor Alexandre, né, a nossa técnica. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que, sabiamente, um ministro hoje da Justiça que, até ontem, praticamente, era ministro do Supremo Tribunal Federal, eles viram alguma incongruência na questão do projeto aprovado pelo Parlamento, na questão da constitucionalidade. Haja visto, doutor Ricardo, que essa lei que permite as saídas de presos para visitarem as suas famílias em datas comemorativas, como o Dia da Mãe, né, Dia dos Pais, se as pessoas irem até a sua família, ela ainda é da época do regime militar, ela é antes da Constituição. E, obviamente, que não foi mudada e a Constituição de 88 recepcionou ela como norma constitucional. Então, para que pudesse ser feito uma questão dessa, teria que fazer uma emenda constitucional, revogando, né, acabando com essa lei. Então, o Ministério da Justiça, ele sugere, e aí onde o Lavendoves cometeu um deslize na sua fala, que ele estava falando, nós sugerimos um veto ao presidente Lula. Não, não é vetar o presidente Lula. Ele sugere que o presidente Lula vete parcialmente parte dessa lei, porque, com certeza, minimizaria um embate entre o Supremo e o Congresso na questão de um direito, praticamente, que é um direito humanitário. A gente denota que a parcela de presos que não retornam, isso é ínfima, é muito pequena. Todo mundo sabe. E, um detalhe, o projeto contempla, professor Alexandre, que aqueles presos sabidamente perigosos, periculosos, eles não sairão. Está lá dentro. Então, eu acho, assim, até por uma questão de humanidade, até por uma questão de inserção no meio social, eu vejo, assim, um bom alvitre, né, que o presidente Lula vete essa parte mais, assim, como é que se diz, mais dura, mais desumana desse projeto, para que contemplasse, né, essas pessoas que já estão pagando a pena, já estão sofrendo as sanções da lei, e você endurecer muito mais isso, eu acho que seria embrutecer muito mais aquilo que ainda tem condição de socializar e de recuperar e ter uma vida digna e melhor, pós pagar o seu erro. Muito bem, Arnaldo Buiu. Essa questão, eu costumo dizer que o regime semi-aberto, ele não é um, o nome já sugere, né, ele é semi-aberto. Então, você, se você estiver fazendo um curso, ou estiver estudando, ou um trabalho durante o dia, você pode sair, fazer o seu curso ou o seu trabalho e voltar para a unidade para poder dormir. Então, sinceramente, essa medida, para quem está nesse regime semi-aberto, para mim, ela acaba sendo inócua. Porque hoje, já, a pessoa que sai para trabalhar e sair para visitar a família, eu não vejo, assim, um risco absurdo. A gente tem que ter cuidado, cautela e enrijecer as penas para aqueles crimes bárbaros, crimes hediondos, crimes de alta periculosidade. Aí, sim, enrijecer esses bandidos, esses maus elementos de alta periculosidade, não tem que ter benefício, não. Tem que ficar lá. Agora, quem é semi-aberto, que é pena de 4 a 8 anos, que faz juiz, né, a pessoa que tem, cumprindo aí um sexto da pena, se não for reincidente, e um quarto em caso de reincidência, aí, atualmente, pela nossa legislação, faz juiz a esse benefício. E quem vai falar também um pouco disso, que tem uma vasta experiência, é o nosso querido Paulo Cavalcante, que está aqui no nosso estúdio, hoje, debatedor, amigo da casa, um dos primeiros aqui a estar nessa emissora. Seja bem-vindo mais uma vez, nosso amigo Paulo, e o seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Frota. Boa noite, demais participantes aqui do News 5.1. Boa noite, você, que faz parte dessa família Rema, da qual eu tenho alegria de ter sido o primeiro âncora aqui do News 5.1. Há exatos quase 4 anos, Frota. No dia 27, né? Hoje, dia 11. Então, daqui mais duas semanas, dia 27 de abril de 2020, foi quando a gente colocou o primeiro programa no ar, ainda de maneira toda improvisada. Foi o primeiro programa a ir para o ar, ao vivo, aqui pela TV Rema. e o primeiro programa também a ir para o ar, do News 5.1. Há exatos 4 anos atrás, dia 27, nós vamos comemorar o início desse programa. E eu tive o privilégio de estar ancorando esse momento especial, o sonho que veio do nosso coração e que, graças a Deus, tem feito aí a comunicação da TV rondoniense e de Porto Velho mudar. Eu quero comentar esse momento tão especial. Fazia tempo que eu não vinha, viu, Frota? Eu estava meio censurado aí, mas, graças a Deus, estou de volta. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Olha, gente, é quando a gente vê um ex-membro da Suprema Corte, uma pessoa, que não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Lewandowski, um cara que teve durante, eu não sei quantos anos, acho que foram mais de 20 anos aí, à frente do Tribunal da Suprema Corte e também presidiu a Suprema Corte, foi decano. E agora, como ministro da Justiça, defender o indefensável é uma coisa muito séria, quando você pede para que seja censurado uma lei que foi aprovada na Casa de Leis. Uma lei que foi aprovada na Casa de Leis. Por que foi aprovada? Porque pessoas estavam saindo e matando. Pessoas estavam saindo e roubando. Pessoas estavam saindo e constrangendo aqueles que foram motivo da sua prisão. Então, é um negócio muito sério, quando você vê uma... aquela que assassinou os próprios pais, a... como é que é o nome? Susana. Susana, né? A Susana Ristoff. Você vê ela saindo no dia dos pais. seria... Só se for para visitar os pais no cemitério, né? Se não fosse trágico. Paulo, visitar os pais no cemitério. A própria frota, a própria que executou os pais com requinte de crueldade, saindo, né? Na saidinha dos dias dos pais. Então, é... Fica triste, fica incomentável, é lamentável, né? que eu espero que o Lula não ouça isso, né? Que ele não tente fazer esse veto e que o Supremo Tribunal não tente legislar o ilegislável, né? Porque o Supremo Tribunal deveria apenas proteger a Constituição brasileira e não fazer o papel de deputados e senadores que foram eleitos para isso. Muito bem, grande amigo. É uma honra tê-lo você aqui para debater esses assuntos tão polêmicos. Eu reforço a ideia, né? De que a gente... A gente precisa respeitar o legislativo. Eu sempre... As instituições têm que ser respeitadas, a competência de cada um e... Essa também foi uma resposta da Casa, né? A Casa das Leis. Eles foram rapidamente, fizeram aí, aprovaram e agora está para... Para o veto ou sanção do presidente da República. Eu estou agora para chamar nosso amigo... Alexandre Porto. Rapaz, hoje está me dando um branco aqui tão grande. Alexandre Porto aqui que está com a gente aqui direto aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite e o seu comentário sobre essa temática. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Marnaldo Lourenço, nosso homem da feijoada. Boa noite, Bispo. Fazia tempo que eu não vi aqui. Parabéns por ter sido um dos pioneiros aqui da Rema TV, né? Sempre tem que ter alguém que, para começar, às vezes o começo é mais dolorido e depois a continuação, né, Bispo? Mas que bom que tem os malucos assim que se predispõem a isso e por conta disso as coisas começam a acontecer. Eu tenho esse programa no Facebook, até lancei aqui. Parabéns. Muito bom. Pois é. Meu boa noite especial a você que está nos vendo, na sua casa, no seu trabalho, então pelas ondas mundo afora da internet e pelas redes sociais. O pessoal da técnica que sempre nos atende bem. Pois é. É um momento, um assunto delicado. Acho que tem direito, sim, tem direito, mas a gente tem que começar também a falar em deveres. Porque todo mundo só gosta de direito. E os deveres? Se estão lá porque alguma coisa fora da lei foi feita. Tem que respeitar o ser humano. Sabemos que os nossos presídios, o índice de ressocialização é beiro 0%. Agora, o bispo precisa um exemplo interessante. Será que está certo uma pessoa que matou os pais sair no dia das mães? Eu já tenho a liberdade para sair no semiaberto, me corrija aqui o doutor Ricardo, se eu estiver errado. Sai durante o dia, volta à noite. Isso por só já é uma saída. Sou favorável, sim, se está estudando, se está fazendo alguma coisa assim. Agora, por outro lado, eu confesso que eu tenho dúvida. Se tem de fato esse direito ou não. Ah, porque tem há 3, 4 décadas esse direito, isso não significa que não pode ser revisto. Acho que a lei deve ser adequada ao momento que se está vivendo. E se nós vamos fazer uma pesquisa com a sociedade, certamente uns 60, 70% vai ser favorável à não liberação nessas saídinhas. Então, é acompanhar. Se falar o ministro, ele ficou 17 anos, viu o bispo? De 2006 a 2023. 17 anos com o ministro do STF. Num período desse chegou a ser presidente do STF. Falou da inconstitucionalidade, mas por outro lado eu fico pensando, mas vem cá, tem a CCJ também no Congresso, Comissão de Constituição e Justiça. Será que esse pessoal não ouviu isso? Outra questão também. O fato deles vetarem, do presidente vetar, volta para o Congresso. E de Congresso derrubar o veto, passa a valer a lei e aí a gente vai para o STF e o STF a gente sabe como vai acontecer, como vai terminar essa história. Então, esse é o Brasil, né? Muito bem, obrigado, Alexandre Corto. O Arnaldo pediu 30 segundos aqui, rapidamente, Arnaldo. Talvez não saibamos. e talvez não saibamos até em função da conjuntura do que está se prevendo aí agora. Aqueles que votaram a favor do enrijecimento, do endurecimento dessa legislação, talvez agora possa até voltar atrás. porque muitos dos seus agora estão sendo presos, como o caso dos brasões, como tantos outros, como o caso daqueles que cometeram aquelas... Eu chamo de bobagem, né? No 8, setembro, e já estão sendo cobrados por isso. E a lei, ela é extensiva a todos. Esse pessoal também ficaria impedido de sair para poder. para poder. Então, talvez, isso já seja uma conotação de um acerto praticamente negociado lá na frente. Porque tudo é negociado. O Lula poderia vetar isso de boa, tranquilo. Vetar não, poderia sancionar do jeito que estava e tudo. Mas eu acho que já tem pedido de alguém, porque agora estão atingindo os criminosos, também, né? Os fortes de colarinho branco. e eles não vão querer ficar sem esse benefício, sabe, professor? Eu penso que isso aí está sendo uma saída negociada. Mas é que está, você falou uma questão interessante, e eu gosto muito disso, ler igual para todos. Você falou no 8 de janeiro. Os vagabundos do Black Boster que quebrar, Black Boster, nem me recordo o termo correto, quebrar, Black Block, obrigado, Ricardo, obrigado pela ajuda. Quebraram um monte de coisas, esculhambaram o Congresso, não aconteceu nada. 8 de janeiro do ano passado, aconteceu. Que igualdade é essa? É igualdade desde que seja para o meu amigo. Meu amigo pode tudo, quem tem um viés ideológico contrário a mim, se espirrar, vai preso. Volto mais uma vez. É tudo igual, tudo é justo, mas aquele pessoal que está lá, por que foi sentenciado pelo STF? Se nenhum deles tem foro para o pre-relogativo de função. Perfeitamente. Não tem foro especial, foro privilegiado. por que que não foram em primeira instância? Então nem tudo está sendo igual no Brasil. Algumas coisas estão sendo de acordo com o viés ideológico. Se eu for do partido A, eu tenho um tratamento. Se eu for do B, tem outro. Volto mais uma vez num assunto que eu já citei inúmeras vezes. G. Dias, querido, simpático, dando água mineral, abrindo portas e tudo mais. O que aconteceu com ele? Nada. O secretário que estava lá de férias, o Anderson Borges, foi preso. Que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Contra o da carochinha. Muito bem, obrigado Alexandre Porto. William Pombo, hoje está aqui nos nossos estúdios. William, essa questão do Lewandowski, do ministro da justiça, sugeria ao presidente Lula um veto. Ou seja, em outras palavras, ele diz, não, vamos manter a saídinha dos presos. Tu concorda? Acha que o Lula vai vetar parcialmente esse projeto? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a toda a bancada aqui. O meu posicionamento, Ricardo, sempre será o mesmo. Eu acho que a cadeia não é uma colônia de férias. Ela ali é cadeia. Sempre fui contra a saídinha de banco, de presos, sempre fui contra regalias de presos, certo? E é que nem o nosso amigo Alexandre Porto aqui falou. Parece que o Brasil, ele já está mostrando de fato o que é. Amigo do rei tem privilégio. E aquele que não é amigo do rei, ele tem que sofrer as consequências. A realidade é essa. E eu sou contra, eu sou contra a saídinha e dependente de qualquer coisa que seja. Eu sou contra a saídinha. meu posicionamento sempre será esse, certo? E obrigado pela oportunidade. Muito bem. O amigo do rei que você refere é os presos? Amigo do... Quem seria o rei? Quem seria o amigo? Os presos, amigo do... Isso, exatamente. Os presos. Porque, por exemplo, que nem o amigo Alexandre Porto falou aqui assim, você a favor do viés ideológico, você não sofre as consequências. Como aquele citou aqui os Blacks... Blocks. Quebraram tudo e realmente quebraram tudo. Sofreram algumas consequências? Não. Certo? Então, esses são os amigos do rei. Entendeu? Então, o meu posicionamento sempre foi e sempre será ao lado da população e contra bandido. Para mim, bandido tem que estar na cadeia e não tem que ter saídinha. E a população está cansada, então, da criminalidade? É melhor eles guardados do que... Bem guardado, bem guardado, acabar com esse negócio. Eu, por exemplo, sou um cara que... As pessoas dizem que eu sou um pouco radical. Mas sempre, Ricardo, sempre, e aos que estão nos assistindo, sempre eu vou estar do lado da população. Não tem esse negócio de bandidinho bom ou bandidinho mal. Bandido é bandido, cidadão é cidadão. Mas o Arnaldo Buil, ele sempre fala que tem um bandido bonzinho na presidência da República. Tu concorda com ele? Rapaz, o senhor Arnaldo, ele é demais. Ele é demais. Eu vou te falar uma coisa. A gente já teve alguns embates aqui no programa, né? E eu sou um cara verdadeiro, né? Sou pontual no que eu falo. Eu sempre deixei claro para mim que quem apoia bandido é da mesma laia. Certo? Então, esse é meu posicionamento. Você é contra os gays? Como é que é? Você é contra a diversidade e os gays? Eu queria entender. Ah, você quer entender? Eu queria entender por causa da pergunta. Tá mudando a forma. Não, não. Que analogia imbecil desse cara. Não, tá bom. Primeiro que eu não sou bandido, você me respeita. É o meu posicionamento. Seu posicionamento é o posicionamento idiota. Sem liga, que cada um tem que é a democracia. Você me respeita. Corta o microfone. Vamos para o intervalo. Me respeito que você é um Zé Ruela. Vamos falar disso.